Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, estou aqui nesta segunda-feira, agora perto do meio-dia, 5 a meio-dia, já estou me arrumando, me apontando para tomar posse do meu cargo de professor na prefeitura de Santo André. Obviamente que estou bastante ansioso, amanhã, nesse vídeo você está vendo, na terça-feira, mas a partir dessa terça eu já assumo a sala de aula e a gente, claro, fica um pouco ansioso, o que vai acontecer? Bom, pelo menos planejamento de aula eu já fiz, está tudo certo, tudo dentro de um cronograma, espero que realmente funcione. Estou bastante ansioso e também um pouco, diria até otimista, um pouco não, otimista, estou otimista que vai dar tudo certo. Vou fazer uns cortes nesse vídeo aqui, aqui eu estou em casa, depois, já lá depois da posse na prefeitura de Santa André, eu já vou tomar posse. Faço um vídeo falando se deu certo ou não, você que está me acompanhando sabe que já tem um tempo que a gente está na luta, teve até aquela questão de que, ah, será que vão prorrogar a entrega do diploma ou não? Houve a prorrogação, foi uma vitória, depois teve aquela questão de exame médico, demorou para reagendar exames, mas no final das contas deu tudo certo, a gente já volta e eu queria pedir para você aqui um favor que é o que está rolando nos grupos e é de interesse de quem? Dos professores que aguardam a chamada na prefeitura de Santa André e também dos munícipes da prefeitura de Santa André que, enfim, tem filhos na escola, que de certa forma querem o funcionamento bom da esfera pública, da prefeitura, principalmente das escolas. Há muita falta de professor ainda nas escolas de Santa André e o pessoal que se organizou preza pela chamada do concurso público, dando prioridade, claro, antes que saia o novo edital, então querem essa prioridade para quem já está aprovado no concurso ser chamado. Na Constituição já prevê isso, que os aprovados no concurso vigente têm prioridade na chamada do concurso que vier depois. Então, muito provável realmente vai sair esse concurso público, mas isso não quer dizer que vai impedir as chamadas. Fizeram abaixo-assinado para assegurar esse direito e, de certa forma, trazer, não uma pressão, mas mostrar à administração de Santa André que há um interesse público nessas nomeações, nessas chamadas. Esse processo de municipalização precisa de muito professor ainda e esse abaixo-assinado sobre isso. Então, na descrição do vídeo, tem um abaixo-assinado ou se clicando nele. Vai parar nessa tela aqui, deixa eu dar um F5, só para constar uma coisa. Quantas assinaturas? 163 no momento. Eu não assinei ainda. E aqui, a autora diz que existem mais de 300 vagas em vacância no quadro de funcionários para professores de educação infantil e ensino fundamental, conforme a informação do portal da Transparência da Prefeitura. Então, há aí cerca de 330 cargos vagos. Escolas estão sem professores e os alunos sem conseguir exercer de forma integral seu direito constitucional e fundamental de acesso pleno à educação. Foram publicadas informações sobre um possível novo concurso para o preenchimento dessas vagas para professores. Por esse motivo, gostaríamos de resguardar o nosso direito que sejam convocados os profissionais habilitados no concurso vigente para as vagas que já estão em vacância na data de hoje. Tendo em vista que o concurso em vigor está válido até 20 de outubro, devendo ainda ser prorrogado por mais 60 dias, em cumprimento do decreto 17.867, de 7 de janeiro de 2022. Sim, ele vai até finalzinho de dezembro. Muito provável. Vamos esperar a próxima prorrogação. Sendo assim, o novo concurso somente criaria uma situação jurídica pantanosa e confusa para a administração pública e para os servidores concursados já aprovados no concurso vigente e para os que já serão aprovados em um concurso possível. Diante da situação acima exposta e na qualidade de professores aprovados para as vagas em vacância hoje, pais de alunos que estão sendo prejudicados pela falta de professores, e vagas nas escolas e creches de Santo André e municípios que desejam uma cidade melhor para todos. Solicitamos que as chamadas para suprir as necessidades atuais do município sejam realizadas imediatamente e levando em consideração apenas o concurso vigente. Então, vamos lá assinar. É importante você dar uma lida para saber que você está assinando. Você coloca o nome. Estou assinando, tá? Porque já sou o professor da rede, mas eu quero que a rede tenha um bom funcionamento e realmente com mais de 300 vagas aí, com mais de 300 cargos vagos, fica uma situação um pouco complicada aí. Torço aí pelos colegas aprovados no concurso. Sim, me conte se essa petição se torna uma vitória e como posso ajudar nas outras petições relevantes. Será que você pode colocar? Não. Você prefere acompanhar as novidades dessa petição e a decisão é sua. Aqui você não exibir minha assinatura e meu comentário neste abaixo assinado? Não, eu vou deixar livre. Aí você decide também. Preencheu? Assinar este abaixo assinado? Rogério, você poderia contribuir com 50 para ajudar essa petição? No momento eu não tenho, né? Mas aí, não, prefiro compartilhar. Tem a decisão aqui de compartilhar. Então você vai em Prefiro Compartilhar, né? Se você não tem dinheiro, se você quiser, você pode perfeitamente fazer a doação. Eu vou aqui copiar o link e é só isso. Aí você já pode fechar a tela, já está assinado. Bom, bora ver se aumentou a quantidade. Vou dar um F5. Era 163, né? Tem que aparecer mais que isso lá. Está contando ainda, 161. Bora lá. Tenho que dar um 164 pelo menos, né? Que foi a minha assinatura. Bom, fiz o login aqui no Google para ver se libera a minha assinatura. Aí embaixo você vai em Pular por enquanto. Não apareceu na sala. Você pode pular. Acho que seria esse o segredo, né? Pulei. E aí foi, né? Foi. Foi assinado. Aqui embaixo, ó. Onde tinha pular. Agora tem que voltar para a petição que assinei. Aí acho que agora sim, né? Vamos ver. Ó, 164 apoiadores. Você assinou. Esse é a baixa assinada. Então é isso, né? Agora sim. Carregou direito. Direitinho. 164. Então você pode fazer o compartilhamento e depois pular a ação. É isso. E aguarde só mais um pouco. que eu já retorno falando lá da Prefeitura de Santo André, dizendo se deu certo ou não. Bom, pessoal. Acabei de passar na Prefeitura de Santo André, no setor responsável pela posse, pela nomeação e demais encaminhamentos com relação a concursos públicos. E deu tudo certo. Deu tudo certo lá. Inclusive, estou aqui com os dizeres. Aqui uma documentação falando sobre a Previdência de Santo André, né? A Previdência. Também uma documentação falando do convênio médico. O convênio médico cabresto, vamos dizer assim. Você é meio que obrigatório a participar do convênio médico da Prefeitura de Santo André. E são 3%. E aqui tem toda a documentação e tem o período certo para enviar, porque demora um pouco para as informações serem processadas. Uma outra documentação falando da integração dos servidores de Santo André, os novatos. Essa integração é feita online. E aí precisa assistir o vídeo e responder o questionário. E o que mais aqui também tem as orientações gerais do concursado, fala da nomeação e aqui fala dos benefícios. Tem que ler em casa depois para ter noção dos benefícios, como é que funciona a questão do pagamento, da frequência e dos serviços. Então, assim, deu tudo certo. Aqui tem a minha declaração de posse, né? Aqui a declaração de posse. Que muito provavelmente tem que entregar lá na unidade escolar. E, assim, estou muito satisfeito, muito feliz mesmo pelo feito, porque foi muita dificuldade. Vocês lembram outro vídeo que eu fiz aqui nesse mesmo estacionamento? Aliás, o estacionamento que hoje não é mais pago, o que está certo, né? O estacionamento da Prefeitura tem que ser gratuito. Mas, assim, foi muita dificuldade para achar uma vaga, tem isso. Mas, nas outras vezes que eu mostrei vídeo para vocês aqui, que eu fiz vídeo, eu tinha pago o estacionamento. Agora, não estão cobrando mais. Não sei se é uma medida provisória ou se vai permanecer assim sem a cobrança do estacionamento. Com relação à posse, é isso. Agora, estou indo até a unidade escolar para resolver os últimos trâmites. E, por fim, amanhã começa a trabalhar mesmo em sala de aula e vai dar tudo certo. E, em breve, eu volto só para finalizar o vídeo mesmo, já em casa. E aí, terminou. Bom, de volta ao ar do Cilar. Já passei pela unidade escolar. Fui conhecer mais ou menos, mais ainda, a estrutura, o ambiente. E, amanhã, realmente, hoje, no caso que você está vendo o vídeo, hoje, já estou lá no batente. Informações, assim, que eu achei importantes para quem vai entrar no concurso, pelo concurso de Santo André, ou quem está de olho no edital que vai sair esse ano, no final do ano, muito provável que saia mais um concurso em Santo André. Os benefícios que eu achei interessantes para quem tem filhos. Quem tem filhos até sete anos, entre quatro meses e sete anos, eles começam a contar a partir de quatro meses. Recebe o auxílio babá e o auxílio creche. Juntando os dois, dá R$ 980. Esse R$ 980 a mais no valor líquido. Ele é somado ao valor líquido. Não entra no desconto dos 14%. A previdência é 14%. E aí, os R$ 980 não entram nesse desconto. Me corrija se estiver errado, mas é isso mesmo. Então, eu achei muito interessante esse benefício. Em relação aos outros benefícios, não tem. Tem o seguro de vida, R$ 17 mil e poucos. Enfim, não é um valor alto, um valor baixo até, por ser seguro de vida. E só, não tem outros benefícios. Vale do transporte, a Vale do Transporte é pago no cartão, no cartão do Vale do Transporte mesmo. Não é em dinheiro. Então, esses foram os benefícios que eu acabei percebendo. E tem outros que não vêm na página, que eles entregaram algumas folhas com a integração. Tem um link para acessar a integração e tal. E uma página com os benefícios. A gente fala sobre abonada, tudo mais. A gente não fala do Vale da Alimentação. O Vale da Alimentação é ver que, na espécie de auxílio, no momento são R$ 110, vai aumentar para R$ 270. Vai ter um primeiro aumento para R$ 170, se eu não estou enganado. E o segundo vai para R$ 270 ainda este ano. Então, já dá uma melhorada aí. E também o sindicato está vendo a questão do reajuste salarial. Espero que dê pelo menos 12% ou 13% de reajuste. Pelo menos isso. Vamos ver o que vai dar aí. Estou muito feliz com a minha nova fase da vida. E espero que dê tudo certo agora. Vocês podem falar realmente. Professor Rogério. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.